Se eu não fizer agora, mano, eu não vou colher nada no futuro. Então, tipo, é o que eu deixo sempre pra galera orientada, né, mano? Se você tá aí agora, parado dentro da sua casa, ou eu tô escutando a gente falar aqui, mano, reage. Se você não tem nada agora, não tô falando só de material, tô falando de disposição mesmo, de vida, né? Então você tem que pegar e executar agora pra você ter alguma coisa no futuro. Porque depois, se você tiver sentado dentro da sua casa e não tiver nada, você vai falar, pô, eu poderia ter feito. E não fez. E aí, dor de arrepentimento é embaçado, né, mano?